O presidente do Brasil, o ex-capitão militar de direita Jair Bolsonaro, é um admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um feroz crítico de todos os governos de esquerda, incluindo o da Venezuela. Desde que Guaidó desafiou o esquerdista Maduro para a presidência venezuelana em janeiro, após uma eleição presidencial criticada e interna internacionalmente por irregularidades, Bolsonaro prometeu fazer tudo necessário para ajudar Guaidó a restaurar a democracia. Todos os dias, milhares de venezuelanos chegam a países vizinhos, fugindo da fome, da pobreza e da escassez. Existem mais de 3,4 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos em todo o mundo, segundo as Nações Unidas. Para administrar o fluxo, o Brasil planeja dobrar sua já significativa presença militar na fronteira com a Venezuela, onde pelo menos 3.200 soldados foram enviados em 2018, para garantir a lei e a ordem. Enquanto isso, as forças de segurança venezuelanas em tanques, patrulhem a fronteira com o Brasil, para impor a ordem de Maduro em 21 de fevereiro de que nada, nem ajuda, nem migrantes, atravesse os dois países. O Ministério da Defesa do Brasil, está negociando com o exército venezuelano, para evitar mais violência por causa da entrega de ajuda humanitária, e remover alguma artilharia pesada de ambos os lados da fronteira. E o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, um general de 4 estrelas, diz que o Brasil rejeita tomar medidas extremas na Venezuela. Mas o potencial para um confronto militar parece muito real. O site de inteligência militar brasileiro, Defesa.net, relata que a Venezuela moveu mísseis antiaéreos para a fronteira, estimulando a especulação de que, uma guerra com seu vizinho do norte, fortemente militarizado, poderia se desenrolar.